Tem um negócio aí, ser empoderada, só que as pessoas pregam tudo ao contrário, entendeu? O que que prega? Não, você tem um fornecedor de piroca, de desejo, de prazer, na sua casa, que é o seu marinho, mas você agora, você agora é uma mulher o quê? Empoderada. E aí você não pode, não pode exigir isso, jamais, porque ele não pode exigir isso de você, entendeu? E aí você fica numa seca terrível que você achou que nunca mais ia passar por isso na sua vida, porque você se casou, lá no namoro, era propaganda, né minha gente? O camarada era o bambambã, falou, gente do céu, esse tem que ser o meu fornecedor, esse tem que ser o meu fornecedor, e aí você vai lá e assina. Esse será o meu fornecedor oficial de piroca, de prazer. Ah não, o marido começou a parar de fornecer a piroca. O prazer, o desejo, parou de fornecer isso. Parou de dar assistência, minha gente. Ah não, eu sou uma mulher forte, isso aí eu não posso fazer isso. Hum, tá perdendo tempo, viu? É o seu direito de esposa. Porque você não tá chamando outro fornecedor. Então você tem que ter o serviço direito, não é não? Não é assim que a gente faz quando a empresa de internet vem de graça? A gente pode mudar de internet, mas no seu caso é um pouco mais complicado, né? Então o que? Ser uma mulher empoderada. É você chegar pro camarada e dizer que você está com tesão. Hum, hum. É dizer pro bombeiro que está em chamas aqui e ele precisa vir fazer o serviço. E exigir o seu direito. É isso aí. Obrigado.